E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez com base técnicas aqui no Mortal Kombat X e o Tempestade, e o personagem da vez aqui é o Kung Lao, aí sim, na sua versão, na sua variação Tempestade, beleza? Então, vamos lá, as listas de golpes como a gente já sabe, aqui são os básicos, a gente vai usar alguns, mas depois eu explico, assim, no decorrer do vídeo, o que importante é esse aqui, os combos, e aí eu vou marcar os combos pra gente aprender todos aqui juntos, pra depois a gente passar os especiais e depois eu ensino os combos propriamente ditos, beleza? os primeiros aqui combos do jogo pré-definido já, né? Então, quadrado, quadrado, é esse aqui, aí tem quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, que é esse aqui, agora preste atenção, pra você fazer isso aí, cara, tem que ser rápido no dedo, certo? Se você apertar quadrado, quadrado, aí triângulo, quadrado, não vai sair, quer ver? Eu vou ligar aqui, ó, vou ligar, não, informação ainda não, aqui, de botões, certo? Vou apertar, ó, quadrado, triângulo, quadrado, Você viu que eu apertei, ó T, T, Y, T T, T, Y, T, tá vendo? Não tá saindo Tem que ser rápido Vamos lá, vou apertar T, T, Y, T E Y de novo, ó Agora foi Mas você viu que eu apertei rápido Quer dizer, você pode ter não visto, mas Eu apertei rápido aqui os botões, certo? Então você viu que devagar não dá certo De jeito nenhum, então Tem esse em mente Mas beleza, tem esse aí, né? E tem também isso aí Você apertando bola no final, ó Vamos lá Quadrado, quadrado, triângulo Quadrado, triângulo E depois bola no final Isso tudo rápido, certo? O quadrado, quadrado é normal Agora o resto aqui é meio rápido Tá aí, tá vendo o chutinho na cara? Você viu que eu errei um pouquinho, né? Até conseguir acertar o chute na cara Aí, beleza Pronto Esses são os três primeiros ali, ó Os três primeiros combos pré-definidos Agora vamos pro próximo aí Que é o Pra trás e Quadrado Triângulo Quadrado, quadrado, triângulo Temos um pra trás Quadrado, triângulo Triângulo e Bola ao mesmo tempo É esse combo aí Eu não vou usar muito esse combo não Mas beleza Só pra nível de conhecimento Tem aí o Pra frente, quadrado Bola Pra frente, quadrado, bola O último golpe É um golpe embaixo Então é interessante Esse combo aí Vamos aqui pegar mais A partir daqui A continuação, né? Nem todos os combos pré-definidos Você vai usar, galera Eu só tô mostrando aqui Mas Nem todos você vai usar Nos combos que eu vou mostrar Mas beleza, vamos lá Triângulo, quadrado Vai usar Triângulo, quadrado Tem o Pra trás e triângulo Triângulo É interessante porque É um golpe, ó Overhead Certo? Sobre a cabeça Aí temos o Pra frente e triângulo Quadrado Um golpe até que a gente vai Como até que a gente vai usar Pra frente e triângulo quadrado Temos o Pra frente e triângulo quadrado Pra baixo e quadrado Que é interessante Pra você fazer um Mix up aí e tal Porque é um golpe embaixo Certo? Temos o Pra trás Ah não Pra frente, é Pra frente e triângulo X É um golpe também Muito interessante Porque, ó É um golpe embaixo O segundo golpe Aí dá pra você continuar com a mão Você tá vendo aí, ó Beleza? Tem também o Pra trás e X Triângulo Esse aqui é um dos mais importantes É o Pra trás e triângulo E tem a continuação dele Que provavelmente vai estar aqui na lista Em seguinte Aqui em seguida Pronto? Que é o Pra trás e triângulo Quadrado Bem, bem importante Esse combo aí, ó Pra trás e triângulo Quadrado Ok? E temos ali O Pra frente e X Pra baixo e X Que é isso aí, ó Temos o Pra frente e X Bola E temos o Bola, bola Bola, bola De novo Eu falo bola, mas é círculo, tá? Mas enfim A gente acostumou a falar bola Então vamos bola Ok? Tá aí Como os pré-definidos pelo jogo Vamos agora pros golpes especiais Eu vou Vou mostrar aqui Pronto Vamos lá Beleza Temos ali, ó O Pra baixo e pra frente Quadrado Que é Esse golpe aqui Vamos falar Pra frente e quadrado Gastando barra Que na versão Tempestada O que ele faz? Ele meio que Sua o adversário Deixa eu Um pouco mais perto Aí, tá vendo? É muito legal Pra continuar a compra, certo? E você pode fazer Pra baixo e pra frente e quadrado Segurar quadrado Ele gira Até você Até um certo momento, certo? Se você soltar também No meio do combo, claro No meio do golpe Ele vai soltar Mas se você apertar Segurar e ir pra trás Ele vai pra trás Até um certo Até uma certa distância Tô segurando pra trás Segurando pra trás Ele só vai até a certa distância Pra frente também Mesma coisa Só vai até aí Então você pode ficar Segurando pra trás Pra frente, pra trás Pra trás e pra frente Ok? Agora esse aqui Do gastando barra Não dá pra fazer, certo? E como é que gastar barra? Lembrando, né? É o último botão do combo Do golpe especial No caso, o quadrado Junto com o botão de defesa Então o quadrado E o botão de defesa Ao mesmo tempo Que faz esse combo aqui Esse golpe aqui Aliás, beleza? Então, ok Temos também O pra baixo e pra cima Que é o teleporte Aí você pode apertar X Que ele dá esse chute Você pode apertar triângulo Que ele dá esse overhead aqui Você pode apertar quadrado Que ele dá esse agarrão Você pode apertar bola Que ele dá esse chute Ok? Se você gastar barra Ou seja, apertar O botão de defesa Junto com o botão pra cima Deixa eu apertar aqui Eita Aí, ele pega E ganha a armadura Ganha a arma, certo? E se você Fizer o quadrado Ó E aí depois Gastar barra De novo Ele faz isso aí Ok? No caso O agarrão Se você só Dar o teleporte E dar o agarrão Depois apertar o botão De defesa Ele não vai gastar barra Você tem que gastar Barra primeiro aqui No teleporte Pra depois Gastar barra aqui No agarrão Ok? Beleza Vamos agora Arremesso de chapéu Que é o Pra trás, pra frente E triângulo Você pode controlar O pra cima Você vai Pra trás, pra frente e triângulo E segura pra cima Então Pra baixo Ok? Ou então nada Ele vai reto Se você Gastar barra Ele vai Meio que girando Assim Você viu que ele vai Girando e tal Você não pode controlar Se ele vai pra cima Ou vai pra baixo Certo? E É isso aí Temos o Pra baixo Pra trás E E quadrado Que é um dos mais importantes Golpes do Kung Lao Por quê? Porque ele comba Com muitas coisas Já combo Aí Por exemplo Já combo Também Ó Tá vendo? Combo também Com isso aqui Por exemplo E combo Com outras coisas Também Que eu vou mostrar Depois Aí É o Pra baixo Pra trás E quadrado Se você não Fizer Não fizer Em combos Ele fica girando Ao seu redor Se você Gastar barra Ó Ele gira assim Certo? E aí Quando bate no adversário Eu tiro um dano E dá pra você Continar combos E É bem importante Esse golpe Então Beleza Dito Esses combos Especiais E combos Aqui você pode ver Os exclusivos da variação Se você quiser Dar uma olhada A diferença entre os personagens Os básicos Eu vou falar No decorrer do combo Dos combos E Vamos direto Então Para os primeiros combos Aí do vídeo Vamos lá Então é nosso primeiro combo Bem simples 21% Nesse combo O que eu fiz Quadrado Quadrado Para baixo Para frente E quadrado Pulei com o triângulo Aí fiz o Para baixo E bola Que tá vendo Que não está na lista De combos Mas é um golpe Básico Que é Super importante Que é o Para baixo E bola Certo? Que é o O dive kick Do Dive kick Então você vai fazer isso Quadrado Quadrado Para baixo Para frente Quadrado Pulou com o triângulo Deu o Dive kick Que é o Pulou Para baixo E bola E fez o Triângulo Quadrado Beleza? Então vamos fazer De novo aqui Tá aí o combo 20% Vamos partir Para o próximo Então Tá aí o Combo 30% Nesse combo aqui Eu tô começando Galera Com os combos Bem simples Para depois A gente avançar Para os mais avançados Ok? Mas por enquanto Vamos aqui Com o simples mesmo Para trás De X Triângulo Quadrado Para baixo Para frente E quadrado Gastando barra Para ele Sugar ao adversário Depois vai fazer Para cima Triângulo Pula Triângulo Depois dá o Dive kick Que é para baixo De bola Pula E dá para baixo De bola Depois Terminou com o Triângulo Quadrado Ok? Então vamos fazer De novo Ó Pulou com o Triângulo Dive kick Triângulo Quadrado Beleza? Então vamos partir Para o próximo Combo Tá, mas o combo Vem 7% Nesse combo aqui Eu fiz o Para frente Triângulo X Depois fiz o Para baixo Para trás E quadrado Aí depois Continuei com Para frente Triângulo X Para baixo Para frente E quadrado Depois eu Dei o Dive kick E terminei com O Triângulo Quadrado Ok? Lembrando Que pode ser Que você Faça errado Ó E não Combo Certo? Então tem que ser No tempo certo Depois desse chapéu Ó Vamos lá Fazer isso aqui Chapéu Ó Não combo Certo? Você tem que treinar O tempo certo E fazer isso aí Ó Agora foi Beleza? Então não é tão simples Tão trivial de se fazer É só É questão do tempo Mas beleza Vamos partir para o Próximo combo Até mais o combo 30% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Para frente X Depois fiz o Para baixo Para trás E quadrado Depois fiz o Quadrado Quadrado E fiz o Para baixo Para frente E quadrado Aí pulei com Triângulo Dei o Dive kick E terminei com Para frente Triângulo Quadrado Para trás Para frente E triângulo Eu podia terminar Com o Triângulo Quadrado Também Ok? Então Assim Assim Isso Pulou com Triângulo Dive kick Triângulo Quadrado Ou então Para frente Triângulo Quadrado Para trás Para frente E triângulo Por exemplo Ok? Então vamos Partir para o Próximo combo Até mais o combo 29% Nesse combo aqui Eu fiz o Quadrado Quadrado Para trás Para baixo Para baixo Para trás E quadrado Depois Quadrado Quadrado Para baixo Para frente E quadrado Play com Triângulo Dive kick Triângulo Quadrado Vocês estão Crack nisso Tem que estar Crack nisso Até esse ponto Do vídeo Ok? Então Vamos partir Para o próximo combo Tá aí Mais o combo 30% Dessa vez O combo foi o seguinte Para trás E triângulo Para baixo Para trás E quadrado Depois Quadrado Quadrado Para baixo Para baixo Para frente E quadrado Aí Pulei com Triângulo Dei o dive kick Aí Segurei um pouquinho Para frente Para ele dar uma Andadinha E apertei o Agarrão Beleza? Então Vamos tentar De novo Aí Depois eu Dei o dive kick É porque eu errei O dive kick Mas foi o dive kick E depois o agarrão Ok? Então beleza É só isso aí Vamos partir Para o próximo combo Até mais o combo 35% Já que tá começando A aumentar o dano Vamos lá Eu fiz o bola a bola Dei uma corrida Corrida é Para Duas vezes para frente E é Botão defesa Para ele correr E aí você cancela Em qualquer golpe A corrida Certo? No caso você vai cancelar No combo do Para trás E X Triângulo Quadrado Ok? Depois vai fazer Para baixo para frente E quadrado Então assim Bola a bola Correu Fez esse combo Fez isso E aí Acho que não dá Para fazer isso aqui não Vamos tentar de novo É Tá vendo? Então é melhor você Fazer o dive kick E terminar com o Triângulo quadrado Ok? Então esse foi o combo Vamos partir para o Próximo Tá vendo o combo 39% A diferença que foi Do combo anterior Foi que eu usei a barra No para baixo para frente E quadrado Aí depois que eu usei a barra No para baixo para frente E quadrado Deu para eu pular Com o Triângulo Diferente do outro combo Com isso aqui Que não deu Então já que deu A gente fez isso E continuou Do mesmo jeito Que a gente continuou O combo anterior Beleza? Então vamos partir Para o próximo combo Tá vendo o combo 31% Nesse combo aqui Eu lembrei de um Golpe interessante Que é o para frente E bola Que é um golpe overhead Certo? Nem sempre galera Nem sempre os combos Os golpes que são Só um golpe São ruins Esse aqui por exemplo É ótimo É um overhead Para frente e bola Assim como o para baixo E bola Certo? Mas enfim Esse combo aqui Foi o seguinte Quadrado e quadrado Triângulo Quadrado e triângulo Aquele combo lá É meio difícil Que vocês já aprenderem Quadrado e quadrado Triângulo Agora tem que ser rápido Então Vamos fazer isso aí E depois aperta a bola Vamos fazer isso Aí depois Para baixo e para frente Quadrado Gastando barra Gastando barra Assim Aí Pulou com o triângulo Esperou ele descer um pouquinho Aliás pulou com o triângulo não Eu esperei Eu esperei Pulou com o triângulo não Exatamente Tem que fazer isso aí Que eu fiz agora Pulou com o triângulo Espera um pouquinho Aperta a bola E para baixo e para trás E quadrado Depois para frente e bola Então o final seria isso aqui Assim Bola para baixo e para trás E bola Depois para frente e bola Aliás Bola para baixo e para trás E quadrado E para frente e bola Exatamente Beleza? Então esse foi o final do combo Bem Mas esse final do combo Aqui assim Dá para continuar Fazendo outra coisa Não naquele combo lá No combo independente Certo? Então se você começar Pulando com o triângulo Você faz isso aqui Agora tem que acertar Pulou com o triângulo Bola Para baixo e para trás E quadrado Certo? Depois disso fez o Para trás e X Triângulo quadrado Fez o para baixo e para frente E quadrado Gastando barra E aí Pode esperar ele descer Por exemplo Assim E apertar Bola Para baixo e para frente E quadrado Vou fazer ele inteiro Para vocês entenderem Assim Vai para frente Faz isso Certo? Vamos lá Por exemplo Isso aí Está vendo? 35% Mas eu percebi Que depois disso aqui Ainda deu para fazer isso aqui Ainda deu para fazer um drive kick Vamos tentar Está vendo aí Deu para aumentar 25% Para 37% Ok? Então vamos partir Para o próximo combo É o mesmo combo 26% Nesse combo aqui Eu fiz o teleporte Apertei triângulo Teleporte é para baixo e para frente Aliás Para baixo e para cima Apertei triângulo Fiz o para trás E X Quadrado Triângulo Fiz o para baixo e para frente E quadrado Certo? Assim ó Aí fiz o Dive kick Depois E fiz o triângulo Quadrado Ok? Então esse foi o combo Vamos partir para o próximo Tá aí mais o combo 37% Nesse combo aqui Eu fiz o teleporte Usando barra Dei o agarrão Que é o do quadrado Depois apertei o botão Defesa para ele gastar Outra barra Certo? Então vamos lá fazer Ó Aí depois fiz isso aqui Isso E isso Ou seja Fiz o para trás E X Triângulo Quadrado Abaixo e para frente Quadrado E Pulei com o triângulo Dive kick Ok? Então vamos partir Para o próximo combo É mais o combo 48% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Para baixo Para cima E E E Botão de defesa Que é para dar o teleporte Agarrei com o botão de quadrado Gastei barra Usando o botão de defesa Depois fiz o Para trás X Triângulo Quadrado Fiz o para baixo Para frente E quadrado Na hora que ele fez isso aqui Eu fiz de novo O para trás X Triângulo Quadrado Fiz de novo O para trás X Triângulo Quadrado Fiz o para baixo Para frente E quadrado Aí sim Gastando barra Certo? Depois falei com o triângulo Dei o dive kick Ok? Então vamos partir Para o próximo combo Até mais o combo 33% Nesse combo aqui Eu fiz o para baixo Para cima Que é o teleporte Fiz o triângulo Corri um pouquinho Até conseguir alcançar Mais ou menos O Kenshi Para poder fazer o bola Para baixo Para trás E quadrado Depois disso Eu fiz o Para trás E X Triângulo Quadrado Fiz o para baixo Para frente E quadrado Agachando barra Pulei com o triângulo Teleporte Ou teleporte não Drive kick Ok? Então beleza Vamos partir Para o próximo combo Tá aí mais o combo 50% Combo com o X-Ray Lembrando que o X-Ray É o botão de defesa Junto com esse botão aqui Que faz esse aqui Certo? Você aperta os dois de uma vez Ao mesmo tempo Que faz esse combo Esse combo não né Esse X-Ray Com qualquer personagem Então O combo foi o seguinte Bola a bola Corri um pouco Fiz o para trás de X Triângulo quadrado É Esperei ele cair um pouco Né Depois que eu fiz aqui Esperei ele cair um pouco Depois fiz o para frente Triângulo quadrado E eu dei o X-Ray Então assim Ó Corri Esperei descer E dei o X-Ray Beleza? Tá aí o combo 50% Então vamos partir Para o próximo combo Tá aí o mesmo combo 39% Nesse combo aí Eu fiz o seguinte Para trás de X Triângulo quadrado Para baixo para trás E quadrado Depois fiz a mesma coisa Só que terminei Com o combo para baixo Para frente E quadrado Depois disso Eu dei o dive kick E agarrei Ok? Então vamos partir Para o próximo combo Tá aí o mesmo combo 30% Nesse combo aqui Fiz o bola a bola Para trás de X Quadrado triângulo Para baixo para frente E quadrado Pulei com o triângulo Drive kick Triângulo quadrado Beleza? Próximo combo agora Tá aí o mesmo combo 35% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Bola a bola Bola para baixo para trás E quadrado Depois bola para baixo para frente E quadrado Depois bola e X-ray Ok? Então assim Bola a bola Bola aqui Bola aqui Bola X-ray Ok? Só que eu errei o X-ray no final Só que eu errei o X-ray no final Então Deu aquela porcentagem exato Só com esse combo aí Então vamos partir para o próximo Tá aí mais um combo 38% Nesse combo aqui Foi o seguinte Bola a bola Bola para baixo para trás E quadrado Depois fiz o para trás de X Triângulo quadrado Dei o para baixo para frente E quadrado Que é o spin Depois dei o dive kick Que é pular e para baixo E bola Ok? Então vamos direto para o próximo combo Tá aí mais um combo 40% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Bola a bola Bola para baixo para trás de X-ray E quadrado Pulei com o triângulo Dei o uppercut Que é o para baixo e triângulo Certo? Depois disso aqui Eu fiz o para baixo e triângulo E agarrei Apenas isso Beleza? Então vamos partir para o próximo combo Tá aí mais um combo 47% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Para trás de X-ray Triângulo quadrado Para baixo para trás E quadrado Depois eu fiz o para baixo Aliás O para trás de X-ray Triângulo quadrado Para baixo para frente E quadrado Depois eu fiz o bola Para baixo para frente E quadrado Gastando barra Depois eu pulei com o triângulo Dei o dive kick E agarrei Beleza? Então foi assim Aqui Chapeuzinho Aqui Giradinha Aqui Com barra Dive kick Agarrão Ok? Só que agarrão Eu errei Mas já deu 43% Beleza? Então vamos partir para o próximo combo Tá aí mais um combo 43% Esse combo aqui Eu fiz o seguinte Bola 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 Para baixo para frente E quadrado Depois eu fiz Bola para baixo para frente Quadrado De novo Depois eu fiz Para baixo para frente Quadrado Gastando barra E aí Pulei com o triângulo Dei o dive kick E fiz o triângulo Quadrado Beleza? Da seguinte forma Assim Assim Aí esse aqui de novo Aí Esse aqui gastando barra Só que eu errei Só que depois disso é Esse aqui E seguir Ok? Depois disso é Para cima aí Triângulo Drive kick Triângulo Quadrado Ok? Esse é o final do combo Então vamos partir para o próximo combo Mais um combo 37% Nesse combo aqui Eu fiz o seguinte Aquele combozinho Meio complicado Que tem que ser rápido No dedo Quadrado Quadrado Triângulo Quadrado Triângulo Bola Que é isso aqui Depois disso aí Eu fiz o para baixo Para trás E quadrado Depois fiz ele de novo Fiz o para baixo Para frente Quadrado Pulei com Triângulo Apertei bola Para baixo Para frente Quadrado Depois fiz o para baixo Para frente Quadrado Gostando barra O mais rápido possível Depois deu o dive kick E terminei com Triângulo quadrado Ok? Então vamos partir Para o próximo combo Combo Aqui foi o seguinte Eu fiz o combo Combo 48% Nesse combo aqui Foi o seguinte O teleporta usando barra Agarrão com o quadrado Depois apertei o botão De defesa Para ele Gastar outra barra Fiz o para trás E X Triângulo quadrado Para baixo Para frente Quadrado Pulei com o triângulo Dei o uppercut Que é o para baixo E o triângulo Depois quando ele foi Para o outro lado Aqui Eu fiz o para baixo Para frente E quadrado Gastando barra Depois dive kick E triângulo Quadrado Ok? Então vamos partir Para o próximo combo É o mesmo combo 35% Nesse combo Foi o seguinte Eu dei o teleporta Com barra Agarrei com o quadrado E dei o botão de defesa Para ele gastar outra barra Fiz o bola Para baixo Para trás E quadrado Depois eu continuei Com o para trás E X Triângulo quadrado Para baixo Para frente E quadrado E depois eu fiz o bola Para baixo Para frente E quadrado Gastando barra Pulei com o triângulo Quando ele estava descendo Eu fiz o bola Para baixo Para frente E quadrado De novo Beleza? Então vamos fazer Mais uma vez E por exemplo Em vez de você terminar Com o bola Para baixo Para baixo E quadrado Você pode terminar Simplesmente Com o agarrão Que dá a mesma Porcentagem Ou então pode terminar Sei lá Com o dive kick E por aí vai Beleza? Então é isso aí Vamos partir Para o próximo combo E aí o último combo Eu não tenho mais Muitas ideias De combos Quer dizer Tenho várias Mas a maioria dos combos Agora vai ser Variação do que eu fiz Porque eu já fiz Muitos combos E esse combo foi o seguinte Para baixo Para trás E quadrado Gastando barra Para fazer isso aqui Pulou com Triângulo Fez bola Bola Correu E fez para trás X Triângulo Quadrado E fez para baixo Para frente E quadrado Depois disso Drive kick Fiz o Para frente E triângulo Para frente Triângulo Quadrado Depois para baixo Para frente E quadrado Gastando barra Pulei com o triângulo Triângulo Quadrado Beleza? Então É isso aí galera Esses foram os combos De Kung Lao Lembrando que Para fazer combos diferentes É só fazer Mais ou menos O que eu fiz aí Só que mudando As ordens dos combos Por exemplo Terminando De modo diferente Esse combo aí O último agora Que eu mostrei Em vez de ser Triângulo Quadrado Podia ser Um agarrão Podia ser Outras coisas E aí vocês inventam Seus próprios combos Isso aqui já é uma base Muito boa Para vocês fazerem Seus próprios combos Dá aquele like Dá aquele likezinho Bota os favoritos E tudo mais Que ajuda na divulgação Na divulgação do canal E apoia muito O meu trabalho Aqui Para eu continuar Fazendo vídeos De combos e técnicas E tudo mais Toda aquela gama De séries Que tem aqui no canal E É isso aí Muito obrigado Vou nessa Valeu Falou